Jornal da Manhã, 8h19. 8h19, a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o texto da medida provisória que recria o programa Bolsa Família. Repórter Camila Yunis participa mais uma vez aqui do Jornal da Manhã. O que diz o texto, Camila? Olha, Tiago, uma das principais alterações desse texto foi com relação à incorporação do auxílio gás nessa medida provisória que estava em uma outra medida provisória, que iria vencer nesta semana. Então, tinha uma expectativa muito grande por parte do governo de conseguir aprovar o quanto antes essa medida provisória para a incorporação do auxílio gás, que ficou estabelecido o pagamento a cada dois meses do valor médio do preço do botijão de gás de 13 quilos. A gente teve também essa fixação do valor de R$ 600,00 do Bolsa Família. Portanto, agora antes o benefício se chamava auxílio Brasil e agora com o governo Lula chama-se Bolsa Família. Volta a ser Bolsa Família também com alguns outros benefícios, como por exemplo o benefício da primeira infância, que é um pagamento de R$ 150,00 para crianças de 0 a 7 anos. Tem também um adicional de R$ 50,00 por criança e adolescente, criança ou adolescente de 7 a 18 anos. O adicional também vale para as gestantes, portanto as mulheres que estão grávidas e também as mulheres que estão amamentando. Os beneficiários do benefício de prestação continuada podem usar até 35% do valor do auxílio para empréstimos consignados. Então, esses foram alguns pontos do que foi votado na Câmara dos Deputados com relação ao Bolsa Família. O texto segue agora para avaliação no Senado Federal e tem um prazo de 120 dias para ser votado, portanto até o dia 29 de junho. Então, se não for votado nesse prazo, perde a validade. Mas, esta semana, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que iria dar celeridade na matéria, que assim que fosse votado na Câmara dos Deputados, ele iria votar no Senado Federal. É isso. Camila Yunis com as informações sobre o Bolsa Família, girando os nossos comentaristas. Amanda Klein, qual é a chance disso não ser aprovado no Senado? O Senado deve continuar com a aprovação seguindo a Câmara? Sim, Thiago, essa matéria é fácil, é consenso entre os parlamentares, deputados, senadores, não há nenhum problema com Bolsa Família e auxílio Gás. O nó está em outras matérias. Primeiro, na própria ordem da pauta definida ontem pelo presidente Arthur Lira. Primeiro, ele quis votar o marco temporal, houve uma discussão sobre isso, orientação dos líderes, e depois uma votação expressiva com 283 votos a favor, inclusive muitos votos dos partidos de centro que se dizem base do governo. União Brasil, PSD, MDB, muitos deram votos favoráveis a tese do marco temporal que impõe aquele limite para a demarcação de terras indígenas. Sim, sim.